Chegando em casa, papai, graças a Deus, devagar pega o negócio dentro Chegando em casa, depois de 30 dias, louvado seja Deus, pela graça de Deus foi tudo bem Chegando em casa, depois de 30 dias, louvado seja Deus, na nossa casinha Chegando em casa Chegando em casa, graças a Deus de volta aqui, ao lado, porque esse Deus é muito bom, pai Deus do limpo e o sijo, Deus que faz as coisas acontecerem Muito obrigado, muito obrigado Santo Deus, nosso irmão, pai, te agradecemos porque saí da casa, em situação de saúde tão precária Mas o Senhor me removeu e repreendeu o mal Amém, meu Deus do céu Amém, meu Deus do céu Amém, meu Deus do céu Neste momento, quando chegamos em casa, depois de alto do hospital Depois de passar 30 dias Sentimos o poder de Deus na nossa vida Repreendendo a enfermidade, todo o mal E agora eu estou em casa, com a minha família, minha esposa, meus filhos Voltando ao lar Em boas condições físicas Em pleno ritmo de recuperação total Amém, Jesus A nossa família, nossos filhos, amigos Aqueles que intercederam a Deus por mim A nossa gratidão Amém, Jesus O Senhor continue, pai, conosco Nos amestruando De tal modo que possamos avançar Aquele nível Aquele estado de vida que o Senhor tem Para conosco Reino-nos, Senhor, Jesus, pai Que o nome é Deus Amém Amém Amém